Mas acho que eu não vou usar um cadáver humano como o Iska. A ideia de ver mais de 100 desses peixes penetrando um corpo humano é terrível. Eles são realmente monstros carnívoros. Não é comum usar um peixe grande para pegar peixes pequenos, mas pouco depois de duas horas, definitivamente dá certo. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o nome científico de todos os participantes deste piquenique arrepiante. Os moradores locais os chamam de musum ou peixe-cobra. Na verdade, tem alguma coisa diferente aqui. Se eu conseguir tirar... Não quero enfiar a minha mão ali dentro. Pronto, 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 pronto. Agora vou segurar. Vamos lá. Então, este é o candiruassu. Este é o peixe que faz buracos no corpo e o devora de dentro para fora. E foi este peixe que retiraram daqueles cadáveres do necrotério. Este peixe era bem pesado quando entrou na água. Não restou nada lá dentro. Vou rasgar a pele para mostrar. O candiruassu não faz distinção entre carne humana ou a de qualquer outro animal flutuando no rio Amazonas. É apenas uma estrutura oca, de pele com restos de ossos lá dentro. Isto é quase igual ao que o relatório da autópsia dizia, só que naquele caso tratava-se de um ser humano. Obviamente, essas águas estão repletas de carnívoros. Então vou tentar provocá-los para comer na minha mão. Eu estou na casa de uma pessoa sacudindo um peixe sobre a água e os candirus estão atacando bem na superfície. Eu consigo ver daqui que eles estão entrando literalmente no peixe. É como o giro da morte de um crocodilo. E sem dúvida é a causa dos orifícios que parecem buracos de bala nos cadáveres. Eu vou tentar tirá-los da água. Vou tentar levantar o peixe. Vejam só, tem um ali. Ah, voltou para a água. Pelo visto eles mordem como as piranhas. Vejam só. Este é um corte limpo e... foi obra de um... É um corte limpo e...